Aqui começou a estrada, aqui era outra fazenda e aqui começou a estrada, ok? E aí a gente veio pela estrada, então esse tipo de limite aqui é a estrada, tá bom? 0018, aí o 0017 também é estrada, 0016 é estrada, do 0015 se mudou, né? Se mudou para outro tipo de limite é porque mudou o confrontante, ok? Então esse aqui deveria ser um ponto M, né? Então muitas pessoas acertaram em cheio aqui e falaram aqui, olha, esse SNNSP015, ele deveria ser o ponto P, mas essa pessoa não percebeu que essa estrada ainda continuou, né? Então não é esse que deveria ser o ponto P, não é esse que deveria ser o ponto M. Esse tipo de limite aqui, entre o P e o M, ele está errado. Então daqui até aqui não devia ser estrada, né? E aí vocês vão ter que lembrar aí do manual do INCRA. Estrada é LA3. Daqui pra cá, deveria ser LA3, pessoal. Eu vou ter que lembrar aí do manual do INCRA. E aí vocês vão ter que lembrar aí do manual do INCRA.